Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir a segunda temporada de Tokyo Revengers É isso mesmo, a segunda temporada aí desse anime maravilhoso Mas para vocês entenderem melhor galera eu peço que fique até o final do vídeo Desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais Galera não saia do vídeo sem antes se inscrever e deixar o seu like, beleza? E galera na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que sai um vídeo aqui no canal eu posto no Instagram E meu Instagram aí pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Também me segue aí nos meus dois Instagram E também o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo Seja aí um canal, seja então aí um caso no Discord Enfim, qualquer coisa fala aí com os ADMs Que tem mais de 15 ADMs para atender a todos vocês E agora antes de começar o vídeo vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve para o BR Fonseca Para o Cinejão, para o Vinicius Nascimentos, para o Kevin Blocks Para a Cintia Regina, para o Dogo Edits Para o VW Nerd aí meu amigo que sempre comenta aqui Para a Katakuri, para o Sampai, para o Juan Riquelme E também aí para o Parako Anime Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera é só comentar aí nesse vídeo com a hashtag no final Canal do Bucky Beleza? Falado tudo isso, bora começar Bom galera, Tokyo Revengers, a segunda temporada será distribuída pela Disney+, É isso mesmo, a Disney revelou recentemente que irá distribuir a segunda temporada oficial de Tokyo Revengers A mesma anteriormente fechou um contrato para distribuir mundialmente animes da Kudansha De acordo com as informações as plataformas Disney+, Disney+, Hotstar e Star+, Irão distribuir a segunda temporada da obra que deve estrear em janeiro de 2023 Então galera, teremos aí a segunda temporada de Tokyo Revengers Distribuída nada mais e nada menos aí pela Disney+, Mas quem diria que viríamos o anime como Tokyo Revengers Um anime que tem um alcance muito alto, ainda mais agora que teve o encerramento do mangá Tendo aí, sendo disponibilizado mundialmente pela Disney+, Então se você tem a Crunch ou se você tem Netflix, se você tem a Funimation Ou qualquer outra plataforma de streamer paga Eu lamento informar que será distribuído pela Disney+, Mas claro galera, como aqui no canal eu sempre falo outros locais para vocês assistirem Quando o anime foi estreado em janeiro aí de 2023 Está previsto em torno do dia 23 e 24 de janeiro Para estrear aí a segunda temporada de Tokyo Revengers Eu vou falar outros locais além da Disney+, Mas obviamente o primeiro local que eu vou sempre estar em tese Sempre batendo na tecla é a Disney+. Como todos sabemos galera, nessa segunda temporada será uma temporada bem impactante Contaremos aí com a gangue que era a gangue número 1 aí em Tokyo A Black Dragon, é isso mesmo As Black Dragons, ela vai entrar aí nesse enredo da segunda temporada Digamos aí que entre aspas serão o arco inimigos de Takemichi Então assim, é uma temporada muito, muito, muito incrível É um confronto de Natal Galera, quando eu li o mangá, quando acabou a primeira temporada Eu fui direto para o mangá E eu não tinha, não estava acompanhando pelo mangá Quando acabou a primeira temporada eu corri para o mangá E foi a primeira parte que eu vi Achei muito, muito interessante Essa segunda temporada E será muito, muito melhor galera Do que a primeira temporada Acredito pelo fato de Takemichi aí Já estar como membro aí Da Tokyo Manji Então vai ser algo bem intrigante E vai trazer outros personagens Além dos personagens que vimos aí Na primeira temporada Vai fazer um envolvimento com vários outros personagens E também o passado de Tokyo Manji E também o passado aí da Black Dragons Lembrando aí que a Black Dragons Foi a gangue número 1 Aí há muito tempo atrás Antes da Tokyo Manji Estar entre os fatos das primeiras colocadas No ranking de gangue E tanto que a Tokyo Manji já venceu A própria Black Dragons E uma outra geração Então galera Basicamente isso aí O que eu queria falar para vocês É a Disney+, Vai estar pegando outros animes Além de Tokyo Revengers Todos vocês se preparem Mas então já fiquem ligados Que mês que vem Vai estar distribuída a segunda temporada Pelo Disney+, E se você quer assistir Essa segunda temporada de Tokyo Revengers E não quer perder mais nenhuma novidade Sobre esse anime E sobre essa temporada É muito simples galera É só se inscrever Ativar o sininho Que todas as novidades eu trago Quando for em janeiro O lançamento Além de eu falar da Disney+, Falarei de outros aplicativos E outros sites Que vocês podem assistir Gratuitamente A segunda temporada De Tokyo Revengers Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau